Por enquanto, só o Pedro. Fui alertada que daqui a pouco a Clarissa está chegando, está terminando uma apuração sobre esse assunto exato para a gente. Pedro, vou contigo por enquanto. De que maneira, Pedro Wenceslau, você assiste esse assunto, o apagão em São Paulo, qual a relevância disso hoje ou como isso deve refletir de repente nas pesquisas após o debate de hoje? Olha, esse assunto já tomou conta da disputa aqui no segundo turno desde sexta-feira por volta das 19 horas, quando aconteceu aquele temporal e a energia sumiu em boa parte das casas e das residências aqui da capital. Como o Guilherme Boulos foi um dos afetados, a casa dele ficou sem energia, aliás, o bairro dele, o Campo Limpo inteiro, então ele criou uma espécie de reality show e desde então vem usando esse episódio para fustigar o prefeito. Porque a população, num momento como esse, ela fica muito sensibilizada e fica muito irritada. E não adianta apenas culpar a empresa, a Enel, pelo que aconteceu. Claro, a população também vê na prefeitura uma parcela de culpa, porque é a prefeitura que a população recorre, num momento como esse, para que haja a poda de árvores, a remoção de árvores que caíram. Então, é de se esperar, inclusive parte da campanha do Ricardo Nunes já admite isso, que o prefeito acaba absorvendo um pouco do desgaste desse episódio, por mais que ele tenha colocado a culpa na Enel. O candidato Guilherme Boulos tem dito o seguinte, que falta planejamento, ele tem usado como comparação os dados da Flórida, do furacão Milton, porque em alguns momentos tinha mais gente sem luz aqui na capital do que tinha na Flórida. Então, já dizendo que esse é um período do ano, onde começa a ter uma mudança climática, que geralmente leva a fenômenos como esse, então era para a prefeitura estar mais preparada. Já o Ricardo Nunes não só concentrou as suas críticas na Enel, que ele chamou de inimiga de São Paulo, mas também direcionou parte das suas críticas ao governo federal, que segundo ele, quer renovar o contrato com a Enel. Criticou também a agência reguladora, a Aneel, e também entrou numa espécie de bate-boca virtual com o ministro Alexandre de Silveira. Ministro das Minas e Energia. O ministro, por sua vez, também culpou a Enel, disse que a empresa beirou a burrice e que faltou planejamento. Portanto, temos aí uma troca de acusações, mas o fato específico é que o Guilherme Boulos encontrou um caminho diferenciado para tentar desgastar o prefeito no momento em que as pesquisas apontam uma clara desvantagem em relação ao candidato do PSOL. Aquela artilharia que ele já vinha utilizando no primeiro turno mostrou uma certa limitação. Então ele precisava e caiu literalmente do céu esse apagão para o candidato do PSOL, porque agora ele encontrou ali uma faixa para desgastar o prefeito.